Olá, filhos! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ninguém vai responder? Ah, bom! Como vocês estão? Tudo bem? Estão bem? Então, deixa eu repetir. Eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Eu estou tudo bem. Muito bem. Obrigada. Ok. Então, qual é o seu nome? Como vocês respondem essa perguntinha mesmo para a professora? Meu nome é Ana Luísa. Meu nome é Ana Luísa. Quem mais? Meu nome é Gabriel. Meu nome é Gabriel. Quem mais? O Simão. Meu nome é Paulo. Meu nome é Felipe. Meu nome é Felipe. Quem mais? Meu nome é Miguel. Meu nome é Miguel. Meu nome é Miguel. Muito bem. Ana Luísa, Gabriel, Felipe, Miguel. Mais alguém entrou agora. Alô, quem entra agora? É o Pedro Henrique. Não sei o que eu vou fazer o arco-íris. Se você saiu, aí eu não consegui ver. É o Pedro Henrique. A teacher já vai explicar, tá bom? Olá, boa tarde. O que é o Pedro Henrique? Pedro. Meu nome é... Pedro. Pedro. Oi, Pedro. Olá. Você quer saber como são os pais da planta? Deixa a teacher ver os desenhos. Vai ficar e vai cometer a planta aí. Ó, aqui. Que lindo. Eu não fiz nem o desenho agora. Parabéns. Ó, hoje nós não vamos usar esse livro, tá bom? Hoje nós vamos usar o Trilha. Oi, mãe. Pode falar. Deixa eu te perguntar. Ontem você falou que tinha deixado um vídeo, que foi uma aula que você deu e estava só a Lara, que o Felipe não pôde participar. Qual foi o vídeo que você passou? Porque eu tentei olhar lá na agenda e eu não vi. Ah, não. É no YouTube que eu coloquei, né? Postei a aula. Não, então. Mas aí foi a aula do dia 5, certo? Tem. Aí até o final do vídeo, da aula, eu não vi qual foi o vídeo que você passou. Não falou. Ah, tá. Então, vou fazer assim. Amanhã eu vejo, porque hoje nós não vamos usar o Brick by Brick. Hoje nós vamos usar o Trilhas, tá bom? Aí, como é conteúdo do outro, aí eu ponho, eu devo ter esquecido de colocar, então. Desculpa, tá? Tá. Aí tem um... Você passou o nome dos animais, ele tá fazendo também, tá? Aham. Tá. Tá ótimo. Tá bom. Então, hoje, Trilhas. Peguem este livro. É o de inglês. Oi, gente. Inglês. Isso aqui, Prô. Oi? Inglês. É português. É português é igual a inglês. Ó, Prô. É, a minha mãe não trouxe. A minha mãe não trouxe pro trabalho. Ah, tudo bem, meu amor. Aí você assiste, acompanha a aula com a gente, tá bom? Tá. Eu tenho que pegar na escola esse livro. Tudo bem. Aí você acompanha, então, com a gente. Aí, quando você estiver com esse livro, aí você, se tiver que escrever alguma coisinha, aí você assiste essa aula e escreve, tá bom? Tá. Ó. Prô, fala as páginas em inglês. Vou falar. So, page six and seven. Quais são as páginas que a teacher falou? Seis e sete. Seis e sete. Seis e sete. Desse jeito. Seis e sete. Mãe, tu já põe pra essa página. Seis e sete, mãe. Seis e sete. Seis e sete. Seis e sete aqui, ó. Seis e sete. Prô, já achei. Ok. Nossa. Seis e sete. Então, ó. Quantas crianças tem aqui nessa foto? Vamos contar. One, two, three, four, five, six. Seis. Seis kids. Seis crianças. Right? Certo? Outro. Então, vamos lá. Qual o significado das palavras nos balões de fala? Então, cada criança tá falando em um idioma. Olá. Hello. Essa teacher não sabe pronunciar. Bonjour. O outro teacher também não sabe. Do Japão. Esse aqui é rádio. Então... Qual é a página? Página seis e sete. Do livro Trilhas. Trilhas, capítulo um. Tá bom? Página seis e sete. Fala achei. Achei. Ô, Bruno. Oi. No final do livro, tem que ter um DVD. Tá bom, meu amor. Ó, vamos prestar atenção na explicação da professora agora, tá bom? Então, ó. Qual o significado das palavras? Ô, Bruno. Então, o que todo mundo tá falando aqui, gente? Quem sabe? Ô, Bruno. Bom dia. Oi? Bom dia. Não entendi, meu amor. Eu não tô aqui na página. Página seis e sete do livro Trilhas. Este livro aqui. Eu já fui no trilhas. Então, aqui, ó. Essa página. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Tá errado. Deixa eu ver a capa do seu livro. Você voltou. É de inglês. De inglês. É de inglês. Deixa eu ver a capa do seu livro. Você vai ter que voltar para o capítulo. Você vai ter que voltar para onde você foi. Agora abre. É, meu amor. É esse mesmo. Eu tô vendo. Abre na página seis. Mostra para a teacher. Deixa eu ver. Deixa eu ver a página. Se você abriu. É cinco e sete. Será que o seu livro tá diferente? Colocou a página errada. Gente, peraí. Eu vou deixar mudo todo mundo. Porque eu não tô conseguindo ouvir o amiguinho. Meu amor, seu livro... Não, você tá na página sessenta e sete. É a página seis. Vai lá no comecinho do livro. Página seis. As primeiras páginas do livro. Lá no começo. Ó. Abre seu livro. Fecha o livro e abre ele de novo. A página seis é uma das primeiras páginas. Pronto. Então tá. Então aqui, ó. Todos nessa página, certo? Página seis e a página sete. Então na página sete diz assim. Qual o significado das palavras nos balões de fala? Então essas seis crianças, cada uma está falando oi no seu idioma. Certo? Então, uma tá falando em inglês, outra tá falando em espanhol, outra tá falando em francês. Né? Então cada uma tá falando no seu idioma. Encontra a palavra a seguir na imagem e circule. Então vamos fazer uma bolinha onde tiver a palavra hello. Podem ativar o microfone, quem quiser falar. A teacher só fechou pra eu conseguir ouvir o amiguinho. Que eu não estava conseguindo ouvir ele. Ô professora, é nos dois hello ou é no só um? Só tem um hello, que é H-E. O outro é H-A, o outro não é inglês, tá bom? O outro é outro idioma, que a teacher não conhece. Hoje nós vamos usar o livro Trilhas, tá bom? Este livro aqui, ó. Este aqui. Este? Isso. Abre na página 6. 6? É só o 6? Para, filha. Página 6. Ô, Bruno. Oi. Achei a palavra hello. Porque tem dois diferentes. É, tem que ser a que é com E. H-E-L-L-O. Milena. Tá pronto. Página 6 e página 7. Tá pedindo pra você encontrar a palavra hello e fazer um círculo. Fazer uma bolinha em cima da palavra hello. É pra encontrar. É pra encontrar. É pra encontrar aqui. É pra encontrar aqui. Gente, peraí, peraí. Ó, tem muita gente falando ao mesmo tempo. Eu não tô conseguindo ouvir vocês. Fala um de cada vez. Pronto. Não. Ela vai... Não. A gente vai a gente pular o hello. Tá aqui da ponte nas três. Ué, fazendo uma bolinha. Ó, a Tietchan vai fazer. Eu tô fazendo. Fazer uma bolinha aqui em cima Ó aqui, uma bolinha que a teacher fez Hello Ok? Aqui está a palavra hello E aí é só fazer uma bolinha aqui em cima dela, tá bom? É pra fazer uma bolinha aqui em volta do hello Qual que é a cor que está a palavra hello? Laranja Laranja, eu não conheço essa cor em inglês, como que é? Laranja, torta Orange Orange Ah, bom Então, orange É porque em português essas são as cores Sim, mas nós vamos falar em inglês as cores, tá bom? Vocês já sabem falar em inglês Então é o balãozinho orange, né? O balão laranja Olha quanta página 8, 9, 7, Emily Nossa Open page 8 Abram na página 8 Aqui Todos na página 8 Páginas 8 Mãe, na página 8 Páginas 8 Mãe, na página 8 Mãe, na página 8 Oito, oito, eu sei, peru. Ok, então na página oito está escrito, read, que é leia, né? Então vamos ler. Na verdade, só tem uma palavrinha, que é no último quadrinho, que é hi. Então o menininho, ele está olhando para o céu e quando ele vê uma estrela, ele diz hi. Ele diz oi para a estrela, tá bom? Então é esse o quadrinho, né? É o menininho dizendo oi para a estrelinha. So, hi, let's repeat, vamos todos repetir. Hi, 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 hi e hello tem o mesmo significado, que é oi ou olá, tá bom? Então é o mesmo significado, hi ou hello, tá bom? Tudo a gente fala para se apresentar, né? Hi, hello, que é oi, olá, que é quando a gente encontra com alguém ou com alguma coisa que a gente queira cumprimentar. Tá bom? Então aqui, meus amores, ó, no número dois tem o desenho de uma estrela e de um menino. Quem está vendo? Olha aqui, a estrela e o menino. Estão vendo? A estrela, nós vamos passar um tracinho com o lápis até a palavra star. Star. Quem? Star. Porque star é estrela. Estrela até a start. E este menininho, nós vamos passar um traço até a palavra boy, porque boy é menino. Tá vendo? Deixa a teacher passar mais forte o lápis. Vai ficar um X na nossa página. Ó, tá vendo? Aqui, ó, estrela, star. Menino, boy. Todos conseguiram fazer essa atividade? Então, let's repeat. Vamos repetir. Star. 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 Isso. Star é a estrela, tá bom? Estrela. Star é o menino, tá bom? Não se pronuncia boy. Se pronuncia boy, ok? Menino. Ó, então ficou assim, tá bom? Dessa maneira. Boy é menino e star é estrela. Muito bem, turminha. Então, agora, na atividade número 3, tá falando complete, né? Complete. Aqui tem uma palavra. Vamos descobrir qual é essa palavra? Sim. Então, onde tá? Os pontinhos, nós vamos fazer um risco, tá bom? Pra descobrir qual que é essa palavra. Então, aqui, ó. Vamos fazer um risquinho aqui, aqui e aqui. Quem descobrir primeiro a palavra, fala pra teacher qual que é. Ah. Qual que é a palavra? A palavra? Saúde. Obrigada. A palavra é? Hi. 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 Ó, aqui é H-I. E essa última aqui é um ponto de exclamação, tá bom? É só um pontinho que tem. Então, na verdade, a palavra é essa aqui. H-I. Que é hi. Hi. Oi. Tá bom? Hi. Hi. Essa é a palavra que nós descobrimos. Hi. Todos fizeram já? Sim! Que turminha mais rápida, hein? Muito bem. Estou gostando de ver. Então, na página 9. Qual que é o número 9 mesmo? Quem lembra? 9. Então, essa é a página 9. Então, abram na página 9. Eu já abri. Eu já abri. Eu já abri. Então, vamos repetir. A teacher vai falar e vocês vão repetir, ok? Let's repeat. Vamos repetir. School. 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 Quem sabe o que é school? School em inglês. School. Escola. Muito bem. Então, school é a escola. Estão vendo a escola aqui de cor vermelha? E. E. E vermelho é como mesmo em inglês? Red. 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 Muito bem. Então, aqui na escola tem duas alunas conversando, né? Duas girls, duas meninas conversando. Então, a primeira disse assim. Hi. So, let's repeat. Vamos repetir. Hi. 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 Então, ela disse oi para a amiga dela, né? Oi. My name is Anna. My name is Anna. O que que ela falou? O nome dela. Ela falou o nome dela. Então, ela disse, oi, meu nome é Anna. Né? Hi. My name is Anna. Oi. O meu nome é Anna. E aí, depois, ela falou assim, ó. Nice to meet you. Nice to meet you. Quem sabe o que significa essa frase? Nice to meet you. Eu acho que é prazer em conhecer. Muito bem. Então, nice to meet you é prazer em conhecer você. Né? So, let's repeat. Vamos repetir. Nice. 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 To. To. Meet. Meet. You. You. Nice to meet you. Prazer em conhecer você. Certo? Então, essa menininha linda disse para a amiguinha dela, hi, my name is Anna. Nice to meet you. Oi. O meu nome é Anna. Prazer em te conhecer. E a amiguinha respondeu, hello. So, let's repeat. Vamos repetir. Hello. 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 Hi e hello é a mesma palavra? Hello. Hi. Tem o mesmo significado? Hi e hello? Sim. Sim, né? Sim. Então, é tudo oi. Oi. Olá. Né? É o mesmo significado. Então, essa menininha respondeu a outra. Hello. Né? Oi. Oi. I am. Maria. Então, eu sou a Maria. Tá bom? Maria. Ela não quis dizer, meu nome é Maria. Ela só disse, eu sou a Maria. Tá certo também, né? Não está errado. Então, a primeira menininha disse, my name is Anna. Meu nome é Anna. E a segunda menininha disse, I am Maria. Maria, eu sou a Maria. Tá certo também, tá bom? Não está errado. Então, também está certo. E aí, embaixo ela disse, nice to meet you too. Nice to meet you too. Por quê? Ela disse, prazer em te conhecer também. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira menininha disse, hi, my name is Anna. Nice to meet you. Oi, meu nome é Anna. Prazer em te conhecer. E a amiguinha respondeu, hello. I am Maria. Nice to meet you too. Oi, eu sou a Maria. Prazer em te conhecer também. Bem, ok? Então, foi essa a conversa entre elas duas. E mais pra baixo, perto do muro amarelo, aqui ó, tem um menininho. Boy, né? Menino. Boy. Boy. Este menino disse pra mãe dele, goodbye. So, let's repeat. Vamos repetir. Goodbye. 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 Bye. Bye. E a mãe dele respondeu, bye bye. Bye bye. Bye bye. Né? As duas palavras também têm o mesmo significado. Goodbye e bye bye é tchau. Tá bom? Bye bye. Tchau. Tá bom? Bye bye. Então, aqui o menininho está se despedindo da mãe dele. E lá em cima, perto da escola, as duas meninas estão se apresentando uma para a outra, né? Dizendo, oi, meu nome é Ana, prazer em te conhecer. E a outra diz, oi, eu sou a Maria, prazer em te conhecer também. Então, eu acho que é uma escola nova, né? Que elas estão indo lá, primeiro dia de aula, estão conhecendo os amiguinhos, né? Então, meus amores, abram na página 10, página 10. Essa página aqui, página 10. Número 1. Página 10. Então, aqui, tá escrito number, né? Número. Aqui, vocês estão vendo duas fotos? Meu amor, você que tá sem o livro, eu vou te mostrar aqui na minha tela, tá bom? Ó, duas fotos aqui, duas imagens. Uma é de duas pessoas se cumprimentando, e a outra é de duas pessoas se despedindo, né? Então, duas pessoas aqui. Tá vendo? Tô, agora tô. Ah, então tá bom. Então, aqui, duas pessoas estão se cumprimentando, e aqui, duas pessoas estão se despedindo, tá? Então, qual será a fala deles? Então, a pessoa que fala assim, ó, goodbye, Raul, bye-bye, goodbye, bye-bye. Isso quer dizer oi ou quer dizer tchau? Tchau. Tchau, né? Goodbye, bye-bye. Então, é tchau. E qual é o número? Qual das duas fotos eles estão dando tchau? Na foto número um ou na foto número dois? Dois. Número dois, né? Então, aqui onde tá escrito goodbye, então, vocês vão pôr o número dois neste quadradinho aqui. Número dois. Tá bom? Número dois neste quadradinho. Eu já pôs. E o outro, ele tá falando assim, Hi, Laura. Nice to meet you. Oi, Laura. Prazer em te conhecer. É o número um ou o número dois, que tá conhecendo alguém? Número dois. O número um, né? Ele tá conhecendo a Laura. Hi, Laura. Nice to meet you. Oi, Laura. Prazer em te conhecer. Então, aqui vocês vão pôr o número um, tá bom? Quem tá me chamando? Texto de Miguel. Oi, fala. Eu perdi um pouquinho da aula, porque minha bateria acabou. Acabou, meu amor. Ó, depois você assiste a aula no YouTube, tá bom? Tá? Aí, o que você perdeu, você assiste no YouTube. Então, aqui, esse primeiro quadradinho ficou o número dois, e o segundo quadradinho ficou o número um, certo? Fizeram isso? Então, tá bom. Aqui, no número três, draw and complete. Aqui, quem tá vendo esse quadro? Eu. Eu. Então, aqui, é pra vocês fazerem um autorretrato. É pra vocês desenharem vocês mesmos, tá bom? Então, cada um vai se desenhar aqui. É como se fosse uma foto, um quadro de uma foto de vocês. Então, aqui, vocês vão se desenhar. Meu amor, você que tá na escola, você pode fazer um desenho de você mesmo no seu caderno, tá bom? Então, aqui, ó, o desenho, tá? De vocês mesmos. Posso? Posso? Posso fazer uma folha? Pronto. Hum? Eu posso? Posso fazer uma folha? Não, só é pra desenhar na folha quem não está com o livro. Quem tá com o livro vai desenhar no livro. Eu não tô com o livro. Quem que tá falando? É o Pedro Henrique. É o Pedro Henrique Pro. Ah, tá bom. Sim, Pedro, você vai desenhar na sua folha, tá bom? No seu caderno. Tá. Aí, o restante da turma que tá com o livro vai desenhar no livro, tá bom, pessoal? Ó, aqui no livro. Façam um desenho de vocês aqui. O que é? Eu já fiz o meu mesmo. Não entendi, Milena. Eu já fiz o meu mesmo retrato. Tá bom. Eu também já fiz. Senhor, eu também já fiz o meu mesmo retrato. Eu também já fiz o meu retrato. Tá. Então, aqui, ó. Quem já fez o retrato? Aqui embaixo, está escrito Hello. I am. Eu sou. E tem uma linha. Nessa linha, vocês vão escrever os seus nomes, tá bom? Cada um vai escrever o seu nome aqui. Hello. I am. Eu vou escrever Beatriz, porque meu nome é Beatriz. Então, vai ficar Hello. I am Beatriz. Oi. Eu sou a Beatriz, tá bom? Mas cada um de vocês vai escrever o nome de vocês. Então, aqui, ó. Hello. I am. Aí, aqui nessa linha, vão pôr o nome. Ok? Ok? Uhum. Eu já terminei meu nome. Já? Sim. Então, rápido? Uhum. É só fazer. M, I, G, U, E, L. Muito bem. Eu já terminei meu nome também. Eu já terminei meu nome. O meu é G, A, B, R, I, E, L. Um, dois, três. Ó, ó o da Teacher. Eu fiz meu desenho e escrevi Beatriz aqui na linha, tá? Beatriz. Eu escrevi o meu nome. Meu nome é só sete palavrinhas. Ô, Pio. Oi. Meu nome é só sete palavrinhas. É, o meu é sete. O meu é sete. O do Miguel. Mas o meu nome inteiro é umas vinte palavras. Um monte de letras, né? Meu nome inteiro é Miguel Iusk Coelho Tanaka. Meu Deus, que grande. É muito nome. Meu nome é só que é fácil de falar. Então, meus amores, ó. Prestem atenção. Podem fechar o livro. Tá bom. Fechei. E então, nós vamos praticar em casa, tá bom? Praticar com a mamãe, com o papai. Aí vocês vão perguntar assim. É, what's your name? Qual é o seu nome? Aí, a mamãe vai responder. My name is... E vai falar o nome dela. Aí, depois a mamãe vai perguntar pra você. What's your name? Ô, Pronto. Não vou perguntar pro meu padrasto, não. Porque meu pai mora lá no Jacó. Porque meu padrasto, ele faz muita graça. Tá bom. Aí vocês... Pergunta pra quem vocês quiserem. Pra algum amiguinho. Pra quem quiser, tá bom? Aí fala assim. What's your name? Qual é o seu nome? Que foi, Milena? Eu posso ir no banheiro? A aula já tá acabando, meu amor. A teacher já vai se despedir, tá bom? Então, ó. Aí vocês perguntem, né? What's your name? My name is... Tá bom? Que é pra saber perguntar o nome de alguém. E também saber responder quando alguém pergunta pra vocês, ok? Então tá bom, meus amores. Então, ó. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. See you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Bye, bye. Bye, bye. Have a nice day. Tenham um bom dia. Tchau. Thank you.